E aí galera, hoje é dia 31 de dezembro, último dia do mês São exatamente 11 horas e minha família já tá toda reunida lá na casa do meu avô E eu não tô lá né, porque eu tô aqui Ou seja, estou atrasado Quando é que você vai parar de se atrasar seu animal? E hoje a situação é pior ainda porque antes da meia noite a gente vai cantar parabéns pra minha irmã Que ela faz aniversário do dia 28 E nesses últimos anos a gente deixou pra comemorar o aniversário da minha irmã com a família toda Aproveitar né, que é Réveillon, todo mundo reunido e aí já canto parabéns E minha mãe disse que só vai cantar o parabéns depois que eu chegar E ela quer fazer isso antes da meia noite Ai mano Então agora eu tenho que sair voado Porque senão já era Peraí que eu tenho que arrumar meu bigode antes de sair Pronto Bigodinho sexy Nunca Tem que tirar mano, tava com um bigodinho de traficante Então agora partiu casa do vovô Vamos lá Minha carteira Meu celular Eu sei que minha mãe vai me matar quando ver esse vídeo Mas eu tenho que acertar o cavaiac também Tá todo torto aqui embaixo Aí mano, agora eu estou parecendo o Tiririca Espera aí família, eu tô chegando Vamos lá Tô saindo da pista Pronto galera, cheguei E olha como é que eu tive que colocar o carro aqui Encostado na árvore mano Porque o meu pai colocou o carro dele aqui E só sobrou a vaga dali ó Em cima da calçada aqui da casa do meu avô né A casa tá meio parada Não parece que tem gente aqui Aí, olha aí ó E aí? E aí velho? Saúde boa Caralho, o bagulho tava paradão mano Parado? Melhor coisa que tem velho Tem arroz sem uva passa aqui hoje ó Tem medo de ficar doente e ir pro hospital? E ir pro hospital ficar lá sem ver nada O cara fica doente e fica com medo de ir pro hospital Fica em casa então porra Olha os assuntos de família no Réveillon A morte do Tancre, do Neves Olha o Luque fazendo um filme nosso aí ó Filme Festa tá boa aqui viu gente Tá lotado Tá bombando viu Acabou de cantar parabéns e não consegui filmar Oito? 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 Fica aqui também né É, tem um mesmo aí Tira a foto de nós quatro aí Ah, parabéns mamãezinha Vai cantar de novo? Vamos Vamos lá Parabéns pra você Nessa data querida Felicidade usando bebida Sopra Vai mais forte Isso E quem é? Escolhe Você escolhe Nina Você escolhe Agora o primeiro pedaço Não, não dá pra mim Não, deixa Não, eu não dei não Tá só assoprando o ovo dela Tá sujo aqui O primeiro pedaço é E o Lucas Eee Obrigado 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 família Valeu não Obrigado Meu bem O que não valeu? Por que não valeu? Uai Vamos ver pra quem vai ser o segundo pedaço O primeiro pedaço é pra mamãe Eee Obrigada meu Esse negócio é o meu terceiro pedaço É o terceiro pedaço Pro papai Eee Estou honrado Ganhei o primeiro pedaço Tirou Quem será o quanto? Quem será o quanto? Eita, agora vai até o 68 Falta um minuto pra 2015 Eee Agora vai até o 68 Todo mundo dando Feliz Ano Novo pra todo mundo Feliz Ano Novo O bom é que Quando tá tendo fogos né Alguém pode estourar bomba na casa de alguém Que ninguém nem se preocupa né Acha que é fogos Eita, mano Feliz Ano Novo Que bom Que bom senhor Eu quero vir Obrigado Tio do jegue aqui ó É para... Para... Tio Nilson Agora vou terminar de jantar né Que isso tudo aconteceu no meio da minha janta Aí ó Melãozinho Amém, amém O celular do meu voo é o mais... É o mais moderno da galera Último lançamento da LG Amém, tchau Mostra o celular, mostra o dedo Último lançamento aí Eu tô pronto pra comprar um desse Vai ter uma gincana aqui De casais Até arrumando as cadeirinhas Ficando organizado Homens de um lado Mulheres do outro Os homens aqui Os maridos E as esposas Minha mãe vai fazer uma pergunta E aí os homens vão escrever a resposta E as mulheres tem que adivinhar O que os homens escreveram E vice-versa As mulheres vão responder E os homens tem que adivinhar O que as mulheres escreveram Tipo assim O que você mais gosta de comer Aí os homens vão escrever E as esposas tem que dizer O que os homens escreveram Deu pra entender, né? Dicionário? Depois Vai estudar, hein? Já chega pra participar, vai Minha prima chegou com o namorado dela Devorou, hein? Você também Você vai participar, Amanda Pode ser Vai Senta lá naquela cadeira lá Eu vou ser o placar aqui, ó O que você gosta de fazer Nas horas vagas? O que você mais gosta de fazer? Vai, cada um escrevendo aí Isso é refeite a mim ou a minha esposa? É pra você A você O que você mais gosta de fazer? O que você gosta de fazer nas horas de folga? E quem não tem folga? Responde É, quem não tem folga? O que ele gosta de fazer nas horas de folga? Boa, hein? Boa Boa O que mais irrita é você Irrita, no geral O que mais me irrita? É É Não é por isso que ele não parou Não sei se é isso Mas uma coisa que ele ficou muito, muito irritado É quando ele perde Quando ele tá jogando com os amigos dele No videogame Ele perde Acertou Perde jogando bom Nossa, mano Essa é boa, moleque Tu tá botando o nome, hein? Tô O que mais irrita é ele É quando eu tô de folga O pessoal quer dormir Ele fica reclamando Eita Ai Acertou Ela dormia A pessoa se conhece, viu? A família se conhece mais De trabalho de escala Eu não vejo ela nem ela me vê De vez que o que a gente se vê Ela fala Eu vou dormir Tem uma DR aqui O homem respondeu o negócio A esposa respondeu o outro Ela não considerou folga como presente Ah, não considerou não Isso aqui é bom demais, mano Busto de maracujá Agora vem ter o jogo Agora as mulheres respondem E os homens Tem que responder o que elas escreveram Galera, acabou de terminar a gincana lá fora Quem ganhou? Minha prêmia e o namorado dela Foram 23 perguntas A casal que ganhou a gincana Gente, obrigada A vitória é nossa Obrigado por quê? Segue a gincana Ah, eu assisti o último vídeo do Lucas E você esqueceu os fatos Você nunca falou todos os fatos É porque eu não me lembrei de por quê? Você não colocou que você prendeu a sua perna Naqueles portão de prédio É verdade É mesmo E tipo, ele falou assim Quer ver como é que eu consigo passar rapidão aqui E aí tipo, ele prendeu a perna Portão fechando e eu correndo Entrando e saindo E ficou a perna presa Ficou gritando lá Desesperado Desesperado Eu fiquei tipo assim Meu Deus Lucas Oi Você ficou feliz porque o primeiro pedaço era de você? Claro Por que você me deu o primeiro pedaço? Porque eu sei que você é o melhor irmão Duas e cinquenta e cinco Já é quase três horas Você vem na cozinha do meu avô aqui Olha o que você encontra Atenção Sujou, lavou Lave tudo o que sujar E depois enxugue Lembre-se Você não mora sozinho Mano, eu preciso de uma plaquinha dessa Ah, mas você mora sozinho Exatamente É pra eu olhar isso aqui E tentar cumprir essa regra Porque lá em casa, mano A louça parece uma muralha de Jericó Eu não aproveito aqui Você comeu? Não Não comi Vamos provar? É, eu mudei É, agora eu tô indo embora, galera Depois dessa noite maravilhosa de aventuras E é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí do Réveillon Tamo junto Muito obrigado por esse ano aí de 2014 E a todos vocês que me acompanharam Valeu e até o próximo vídeo E a todos vocês que vocês tenham curtido esse vídeo E aí E aí